Essa é uma homenagem da nossa banda de música a essa dupla que tanto emocionou os nossos Corações apaixonados, viva Zezé de Camargo e Luciano Queria tanto te dizer que eu já não te amo E o seu amor em minha vida foi mais subvengano Até quando eu tenho que fingir se a minha boca morre de vontade do seu beijo Queria esquecer você apenas um momento Mas nunca consegui tirar você do pensamento Quando eu digo que não devo te amar O meu coração me diz que quero e não tem jeito Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Até onde alguém deixar saudade no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou, me deixou sem saída Me fez te querer quando eu não mais queria Você me fez amar quando eu dizia não E acreditar que no seu coração tinha um grande amor que eu sonhei um dia Você chegou quando a dor mais doía E me encontrou quando eu me pedia Acho que foi Deus que te mandou pra mim Pra recomeçar e me fazer feliz Por toda a vida Quem sabe canta comigo no dia em que eu saí de casa Quero ver cantar Vamos lá Um dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Passou as mãos em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você for eu sigo Com meu pensamento Sempre onde estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me encontrar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar Eu não vou nele Eu não vou negar que sou louco por você Eu tô maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel O meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fadas Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente O rouco, alucinado Meio e inconsequente O caso complicado De se entender É o amor Que mexe com a minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você E esquecer de mim Que fez eu entender Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo No meu coração Que deu o bom A paz e forte Da minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada Sem você Essa vida é demais Vão cantar comigo, hein? Eu sou em casa Vão cantar tudo junto também Perfeito Você é minha luz Estrada Meu caminho Sem você Não sei andar Sozinho Sou tão dependente De você Chama que alimenta O fogo da paixão Chuva que molhou Meu coração Sou tão dependente De você Filho do céu Meu bom de Deus Meu bem querer Filho do céu Meu bom de Deus Meu bem querer Ai, 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 ai Esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim